Olá galera, meu nome é Andréia, sou corretora de imóveis e hoje eu vim trazer para vocês quais os documentos são necessários para financiar o imóvel. Os documentos necessários são CPF, RG, comprovante de endereço atualizado, três últimos, olerites, carteira profissional, importante da carteira de trabalho, todas as páginas que contém informação a partir da foto. Para quem declara imposto de renda, uma cópia da última declaração e também o comprovante do estado cível. Essa documentação é necessária para quem é CLT, para quem é autônomo ou empresário, os seis últimos extratos bancários com movimentação e o último exercício do imposto de renda. Se você gostou, curte, compartilha e até o próximo!